Fala povão! Ah, molecada, eu falei que eu ia trazer o vídeo no meio da semana E nesse próximo fim de semana agora nós já traremos a parte 2 Eu acabei de começar a jogar o jogo, pessoal Mas eu já vi que tá na hora de trazer o gameplay pra vocês Porque o modo história desse jogo tem diálogos, cara Mas tem diálogos, cara, nossa Deixa eu ver aqui, modo história, partida rápida Jogo local, agora tá tudo liberado Claro que eu não sei se o online desse jogo exige que você se conecte no... Com o... Que você tenha a assinatura A assinatura da Nintendo, não sei Então, sem perda de tempo, vamos começar o modo... Pera aí, continue? Continue? Deixa eu clicar aqui Ah, tá, não deu nada, tá Eu achava que o continue só apareceria depois que... Que você começasse uma gravação, mas ele já tá lá, né? Ele só fica desabilitado Rapaz, eles realmente criaram uma historinha aqui É tudo criado de maneira meio simplória, né? É meio simplório O console misterioso Olha, como esse jogo... Cara, eu já vou dar uma alfinetada aqui Logo no começo Como esse jogo foi feito pela SEGA Então eu já vejo... Eu já vejo aquelas alfinetadas básicas da SEGA na Nintendo Não tem mesmo a SEGA hoje Sendo praticamente uma funcionária da Nintendo Não adianta os fãs da SEGA quererem chorar, cara O Sonic tá limpando o corredor do prédio da Nintendo lá Todo dia que eu vejo Mas eu já vou mostrar pra vocês, cara Umas alfinetadinhas que tiveram Que pode ser até imperceptível pra algumas pessoas Tá, o Mario e o Sonic foram os primeiros a chegar no evento, né? Pra participar das Olimpíadas E o Toad tá falando pra eles Que alguém mandou um presente pra eles Mas ele não faz nem ideia do que tem dentro Tá, veio uma carta e um console O console, ele pode não ter uma aparência muito conhecida, né? Mas ele tem... Ele tem 64 no nome Então beleza, olha lá O nome do aparelho é Tokyo 64 Isso não remete só ao Nintendo 64 Também remete às Olimpíadas de Tokyo em 64, beleza Só que é videogame, né, pessoal? Vocês sabem muito bem que a nossa referência de 64 é o Nintendo 64 Então o aparelho já remete a um aparelho da Nintendo Mas pra que esse aparelho serve, quietinho? Vocês vão ver Mas esse aparelho, ele já vem com uma referência ao aparelho da Nintendo Opa Tá, escondidos lá atrás da parede Tá o Eggman Doutor Eggman Deve saber se tá certo, né? Ainda bem que não colocaram o robô Chinique Que é o nome inventado pelos americanos O verdadeiro é o Eggman E o Bowser Agora é o seguinte Eles mandaram aquele aparelho pra eles E eles tem que achar o botão de ligar Então o Bowser tá reclamando Que o botão de ligar tá muito difícil de achar, não tem? E o Eggman tá dizendo que Não tem nada de errado com o aparelho que ele criou Então tá uma discussão entre os dois Eu acho que o botão de ligar deve ser aquele amarelo ali do lado, né? No mínimo O Sonic já sacou quem é O primeiro personagem a sacar que o aparelho é suspeito Foi o Sonic O personagem da Sega Ou melhor, o maior personagem da Sega, né? Talvez hoje a baioneta esteja na frente dele em popularidade Nunca se sabe, né? Até parece Tá, o Bowser tá completamente impaciente Ele quer que eles apertem logo o botão pra máquina entrar em ação Não tem o plano maligno dos dois funcionar Aí, ó O Bowser já não tá mais aguentando, cara Ele quer ir lá E fazer o pessoal ligar a máquina à força Aí o Eggman, não, não, eu sou imbecil Você vai estragar os planos e for os dois pra cima O botão Ah, o botão de ligar era aquele azulzinho em cima Muito bem, a máquina foi acionada Só que Ah, a máquina não suga quem tá segurando Só sugava quem tava na frente Sorte do Luigi, né? Ó, foram três, pessoal A máquina maligna pra aprisionar os personagens é o Nintendo 64 O primeiro a perceber que tinha algo de errado foi o Sonic E os personagens da Nintendo são tudo burros, né? E o causador do plano dos vilões ter fracassado foi o Bowser, cara O personagem, o vilão da Nintendo acabou atrapalhando o vilão da Sega Já é aquelas três alfinetadinhas da Sega, né? Já que ela que tá fazendo o jogo Ela vai colocar os personagens da Nintendo sendo os burros, né? Tá, mas pra onde que eles foram? Eles foram pra Tóquio em 1964 Rapaz Deu alguma coisa, não sei se Deu alguma coisa no meu ouvido aqui agora Eu tô escutando de uma maneira diferente, de repente Mas isso acontece de vez em quando Nenhuma parte do meu corpo funciona direito, né, cara Meu olho, meu nariz, boca, ouvido, tudo defeituoso Eles foram parar no mundo do 8-bits, cara Só que, na verdade, eles viajaram no tempo, né? Então é por isso que eles estão com gráfico antigo Apesar de que eu não entendi por que o Toad, o Mario e o Bowser estão 8-bits E o Sonic e o Eggman estão 16-bits, né? Não entendi Existem versões do Toad e do Mario 16, né? Eu acho que o único personagem que não poderia estar aí em 16-bits Seria o Bowser, né? O Bowser, ele é gigante lá no Mario World Eles teriam que redesenhar ele Mas beleza Eles podiam ter pegado o Eggman e o Sonic do Master System Mas fazer o quê? Então já é, de novo, uma comparação meio injusta entre a SEG e a Nintendo aqui Tá, aparentemente eles foram presos dentro da máquina Que levou eles para uma época antiga Cara, se eu não cortar, se eu não resumir isso aqui Esse vídeo não vai acabar hoje, cara Os planos não eram deles caírem junto, né? O Eggman e o Bowser Então O Eggman nem preparou uma maneira correta de sair da máquina Nesse momento todos eles estão presos Aí eles vão perceber Que tá rolando os Jogos Olímpicos aí De 64 em Tóquio E eles vão resolver participar, né? Não tem o que fazer por enquanto Vamos matar o tempo aí Quem sabe a gente se diverte um pouco Cara, o Eggman tá sempre rindo, né? Isso que é engraçado Boveser Por que a sombra do Bowser tá desalinhada, hein? Se bem que a sombra não faz o menor sentido, né? Sombra redonda Talvez faria sentido com o Mario, mano E o Eggman É, na verdade com o Eggman faria sentido também Então a máquina foi feita pelo Eggman Mas Foi feita junto com a magia do Kemeck, né? Do Magikupa Não tem o que fazer pra sair, campeão Nossa, tá todo mundo desesperado agora E o pior de tudo é que o Toad O Toad tá parado ali Mostrando o dedo pra todo mundo, né, cara? A situação tá tão feia Que até o Toad tá mostrando o dedo Aí No meio da discussão Eles escutaram a torcida gritando Eu deixei o volume aqui Num nível que eu não sei Se vai ficar perfeito, pessoal Eu não sei se esse som vai ficar alto demais Ou baixo demais Então no próximo vídeo A gente corrige isso O que vocês vão aprontar agora? Ah, tá chamando o Bowser pra participar Essa primeira versão do Bowser Não tinha nem expressão facial, né, cara? A boca dele só ficava do mesmo Só o pé dele que mexe, na verdade Muito bem O Eggman e o Bowser foram participar das Olimpíadas de Tóquio em 1964 Finalmente Finalmente Ó, pessoal Se vocês conversarem com os personagens normais Eles vão ter apenas diálogos Diálogos assim Falando sobre Sobre tá ali naquele local Ou falando algumas coisinhas normais Sobre viajar Conhecer a cidade O único lugar Você realmente vai encontrar umas curiosidades É aqui, ó Aí, ó Vem sempre o Uma informação Uma curiosidade E pra você ver uma resposta Sobre alguma pergunta que tenha Você aperta A Ler a resposta E segue, não tem? E Até onde eu pude ver Uma boa parte disso aqui São informações úteis da vida real, cara Se não todos, né? Na verdade Eu acho que todos são Sim Aí vai ter informações Sobre as primeiras Ó, a primeira Olimpíada Da década de 64 Da década de 60, né? E a pessoa se der 64 fosse uma década Caramba 10 anos pra passar cada um Muito bem Aqui tem mais personagens Vamos só ver Que negócio de curiosidades Ah, dá pra entrar aqui também? Deixa eu ver o que esse Tode fala Pira Olímpica Aí Tá bom Mas aqui não dá pra passar ainda, né? Deixa eu ver se tem mais Alguma paradinha de curiosidade aqui Opa Isso aqui é uma saída? Tá bom Foi por aqui que entramos? Pera, não foi por baixo Que nós entramos? É, foi por baixo Ali é uma outra saída Não se esqueça de conversar Com todo mundo Quando vocês Forem jogar Os assentos dos espectadores Ficam pra aquele lado Tá, é claro que o Mario e o Sonic Mesmo que não haja necessidade Eles vão desafiar o O Eggman e o Bowser, né? E sim Por mais ridículo que seja O primeiro esporte O que nós vamos fazer No modo história do jogo Vai ser em 8 bits, cara Eu vou ser honesto com vocês Eu não curto, não Eu não Eu não comprei um jogo de 2019 Pra ficar jogando 8 bits Mas pra mim isso aqui É só pra fins de comédia no jogo Não tem? Vamos lá Aqui o jogo vai passar as regrinhas Segure A pra carregar Solte A no já Pra começar a correr E durante a corrida Vai apertando A Esse aqui não tem modo turbo, né? Na versão 3D do jogo Tem o modo turbo Nessa modalidade Vamos lá Cara, e o que é pior? Daria pra fazer Esse jogo no Nintendinho, né? Talvez não com aquela torcida Ali no fundo Nossa, fiz certinho Foi sorte Agora só ia apertando A Só de eu ter saído Só de eu ter saído no turbo Já cheguei muito na frente do Eggman Mission complete Cara, você chegou 5 segundos depois de mim Carregando Tá carregando o que, cara? O jogo tá em 8 bits Não, engraçado É que eles dão a sensação de que Durante os Jogos Olímpicos Qualquer um que chegar no local Pode participar, né? Na hora É só chegar e participar Muito bem Então tá lá A intro do jogo Já passou Os personagens ficaram presos Lá no passado Já são Já vamos pro capítulo 3 Deixa eu ver quanto tempo foi de vídeo aqui Ah, foi muito não E agora sim A gente vai começar a Interagir aqui do lado de fora Ok Opa, chegou o O Moxau Ih, rapaz Com esse nome aí Pra mim Esse aí tá mais pro Chau O malucão, né? Deve ser Crazy Chau O nome dele Tá, ele Vocês perceberam, né? O bicho tá falando E o Luigi tá como se fosse O personagem mudo Ele Ele só gesticula E já explicou toda a situação Ah, ele já tá falando tudo Tá, o Luigi tá procurando Por alguém que saiba Mexer com máquinas, né? Pra ver se reverte isso Claro Só o Tails Se fosse todos os personagens Da Nintendo Poderia ser o Funk Kong Oh, já pensou se algum dia Saísse Mario Mario Sonic Olympic Games Com outros personagens Da Nintendo E da Sega Rapaz Ao invés da Amy Aparecer a Ulala E teria Tiny Kong Se bem que Coitado da Tiny Kong Cara Seria uma surpresa maravilhosa Ela voltar pra algum jogo Spin-off da Nintendo Ou ela participar De algum jogo principal, né? Tá, agora o Luigi Tá perguntando pra Amy Se ela sabe Onde tá o Tails, né? Ela disse que Que ela tava com o Tails Mas ele tinha que encontrar alguém Só que antes de Antes do Luigi Poder sair do local A Amy tá chamando ele Pra uma partida Porque ela queria participar Mas Não deixaram ela participar Porque uma pessoa só Não é um evento olímpico Então tinha que ter alguém Pra participar com ela, né? Pra concorrer Então ela tá chamando o Luigi Pro versus, né? Vai logo, Luigi Você ouviu ela, Luigi? Ela não quer saber de moleza Tóquio 64 Adquirido Cara O que que aconteceu Com a perna da Amy, cara? Não parece um joelho Parece simplesmente Um plástico dobrado Coitado da Amy Ah Eu adoro poder Cara Eu falei isso Em outro vídeo, né, cara? Agora que eu tenho Os controles de movimento Eu não preciso usar Vocês tinham que ter feito Essa opção de Controle normal Lá no Wii U, cara Ê, cega Eu vou te falar, viu? Tá Segure R Pra carregar E Aperte A No Wii Pra sair Continue apertando A E quando tiver Chegando no final Aperte R Pra super arrancada Vambora Não, é o começo do jogo É bem devagar mesmo É mais diálogo Pouco esporte Cara Como eu falei pra vocês Eu tô capturando esse jogo Com o M-Cable Eu tô capturando Esse jogo com o M-Cable Então mesmo quando a placa De captura nova chegar Mesmo quando ela chegar Ih, caramba Tinha que segurar o botão? Eu apertei na hora errada Ainda bem que deu pra ganhar A corrida do Sonic Foi perfeita Mas a do Luigi Já começou mal O Mesmo quando a placa De captura nova chegar Eu não vou capturar Isso aqui é a 108060 Esse aqui eu vou capturar Com o M-Cable mesmo A 108030 Porque o jogo Tá rodando naturalmente A 108030, cara E eu não tô usando Eu não tô usando o OBS, cara Eu tô usando o Rec Central Porque no OBS Por algum motivo Tava Tava com Um pequeno input lag Eu falei pra vocês No último vídeo de Zelda Que às vezes o OBS Fica com input lag Cara, eu espero Eu espero que o Eu Que quando eu for jogar Com a placa de captura nova Isso não aconteça Só que como nos últimos dias Aqui Eu atualizei a Eu atualizei o drive Da placa de vídeo Então talvez Esse drive da placa de vídeo Tá gerando essa diferença, cara O OBS Tá com leve input Se bem que não é, né Porque alguns dias atrás Eu já tava com esse problema Mas, ó Eu atualizei o drive Da placa de vídeo aqui E E o Rec Central Tá rodando normal Então Se o Rec Central Voltar ao normal Pra mim já tava perfeito, cara Só Ah, detalhe O OBS Ele só dá uns input lag Lá quando eu tô a 1080p Quando eu tô a 720 Não tem input lag Então Os gameplays De Zelda Breath of the Wild Com aquelas filtragens Aqueles gameplays Estão tranquilos Eles estão salvos Deixa eu ver É uma grande honra Essa cidade Ah, tá Tá perguntando Quantas cidades Já foram escolhidas Mais de uma vez, né E aí, claro Com todo orgulho Ele responde Que foi Tóquio Muito bem Aqui tem outro negócio De Informações Cara Eu não sabia disso, hein Os recordes mundiais Que tiveram em ajuda Do vento Não contam O vento Não pode estar Mais do que Dois metros Por segundo Porque senão Ele já influencia Na velocidade Do corredor E aí Esses recordes Não são válidos Qual é o principal hobby Quando eu começo Quando eu começo a andar Ficam umas linhas Lá na Na parte de trás Mas isso aí é do jogo Mesmo Teria que ter um filtro De textura Violentíssimo Pra tirar isso Quem sabe Daqui uns 10 anos Quando tiver Emulador do Switch A gente possa fazer isso, né Cara Eu tô Eu tô Abandonando Emuladores Cara E tô Abandonando também Jogo de PC Porque Porque Por causa Esse Windows 10 Aqui que tá me causando Problemas Eu espero Que o Rec Centro Da placa De captura Nova Seja Funcionando Normalmente Igual Esse aqui Tá funcionando Agora Tá normal Tá 1080 30 Sem nenhuma Quebradinha Nenhuma Perda De fluidez Tá Nós temos que sair daqui, né Onde é que está a porta Muito bem Agora nós temos que A Amy tá com a gente E vamos atrás Do Tails Mapinha grande, hein O bom é que Mesmo não tendo Liberado Mesmo não tendo Liberado Todos os lugares Ainda possíveis De você ir Tá, eu já tô Vendo onde Que o Tails Tá ali, ó Tá bem aqui Pai da minha webcam Mesmo não tendo Liberado Todos os lugares Do mapa Você pode correr Pelos lugares Que ainda não Estão liberados, ó Dá pra ir pra cima Aqui? Não Oh Pode ir Aqui tem um cano Obviamente não dá Pra entrar E aqui tem Um trampolim É, já dá pra adivinhar Que esse trampolim Vai levar você Pra algum evento Da cega E o cano Vai levar você Pra algum evento Da Nintendo, né Só não sei ainda Qual é Aqui tem local Ih Se você via Tudo aqui Pra direita Você sai do mapa Porque tem uma Continuação É, os eventos De surf A gente vai ter que Vim até aqui No mapa Legal Rapaz Só do jogo Tá em português É outra coisa Eu não ia me empolgar Em trazer O modo história Pra vocês Se não tivesse Em português Cara Muito bem Chegamos aqui No nipple Budokan Não era aqui Que a gente Tinha que vir Não Ah, era aqui sim Temos que falar Com o Toad Toad É, nenhum dos dois Campeão De novo O Tails Marcou de encontrar Alguém E saiu Do lugar Do lugar Que estava Opa Vocês já colocam A Amy E a Daisy Logo no começo Da história Desses dias Vocês me conquistam Com esse jogo Vamos lá Já temos uma pista De onde ele está Se bem que agora Eu não quero mais Procurar o Tails Agora eu vou atrás Da Daisy Vamos sair Esses cenários Que a gente está Passando aqui agora Eles são até Meio pequenos Cara Tem uns lugares Que são gigantescos Vamos ver Só de ter feito Esse evento Já vai liberar Novos locais No mapa Muito bem Muito bem Tóquio Tower Mais lugares Antes da gente seguir Aqui Eu acho que aqui Eu acho que aqui Aqui na Tokyo Tower Ou não Tem um lugar Aqui onde nós Podemos liberar Um evento Agora Acho que é aqui A estação De Tóquio Aqui Tóquio Station Olha o tamanho Olha o tamanho Desse lugar Rapaz Vocês conhecem Aquele famoso Cruzamento Do Japão Que costuma ter Milhares de pessoas Por hora Lá naquele lugar Por hora não Eu acho que por vez Eles fizeram Aquele cruzamento Aqui no jogo Ficou absurdo Só que obviamente Não tem pessoas Lá Esse jogo aqui É como se fosse O nosso mundo Povoado pelos personagens Dos dois jogos Não tem Mario e Sonic E olha o que nós Encontramos aqui Teve uma pessoa Que me perguntou Se ela ia estar no jogo Ela está no jogo Não sei se ela é jogável Ela seria um personagem Secreto Porque eu não vi Mas ela está no jogo Eu não sei se ela Participa muito Do modo história Mas no No modo Dos esportes A Cream Sempre aparece Atrás do pódio Não tem Não aparece Um sprite dela Aparece ela em 3D Do jeito que ela está aí Às vezes Ela está do lado Do vencedor Não tem como se Ela e o Chow Tivessem dando Tivessem dando prêmio Pro Pro jogador Tá Esse evento aqui Aparentemente Ele não tem a ver Com o que a gente Está fazendo agora Foi só Foi só um encontro aleatório Não tem Por isso que eu resolvi Fazer Para já deixar Liberado A Cream Estava se perguntando Quais lugares Ela ia visitar E a Amy Sugeriu que ela Visitasse todos Caramba Muito caro Que cenário gigante Deixa eu ver se eu encontro O cruzamento Para a gente mostrar Antes do Da gente seguir A história Cadê Tem que achar No mapa aqui É Esse aqui Cruzamento de Shibuya Shibuya Downtown Essa é a pista Do Sonic Race Rapaz Olha isso Cara E velho Não são sprites Pessoal São modelos 3D E vocês sabem Muito bem Que mesmo Se for uma repetição Não interessa Se é uma repetição Colocar vários modelos 3D Se movendo na tela Exige um poder Computacional Violentíssimo Olha isso Que absurdo Até onde que eu posso Andar aqui Caramba Eles lotaram Aqui tem um negócio De curiosidades Não tem Ou é algum personagem Que eu tenho que conversar Para ele falar Aqui eu acho Que eu tenho que conversar Com alguém Não dá para conversar Você só interage Minimamente com eles Cadê? Deve ter que dar Aquela paradinha De informações Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu encontro Não? Provavelmente É com alguém Que a gente encontra Negócio de informações Sobre essa cidade Esse cruzamento Aqui Você desistiu Na metade Claro Será que esse Toad aqui Que fala? Ele estava achando Que era um festival Mas são só pessoas Passando pelo cruzamento Mesmo Normal Ah é Quando você fala com ele Que vem a curiosidade No jogo Cruzamento de Shibuya 500 mil pessoas No horário de pico Deve haver 3 mil pessoas Cruzando ao mesmo tempo Você está maluco Se você cair Você está atropelado Morreu Claro que isso é lenda Tem sempre alguém Que diz que Não Tem tanta gente na rua Que se você cair Você é atropelado Não Não é atropelado Alguém vai te ajudar A levantar Não é possível Cadê O Tails Aqui Aqui Vamos ver Se a gente Encontra ele Agora Oh A princesa Daisy Está fazendo Aquecimento É Foi decidido Em 2013 É Eu lembro Eu lembro Do presidente Do Japão Saindo vestido De Mario Bros De um encano gigante Que foi épico Ah Engraça Não sei se é a posição Da câmera Mas parece que Alguns computadores São diferentes Mas não são não Deixa eu ver Se tem mais Alguma inutilidade Para a gente fazer Antes Não Então Vamos falar Com a deusa E já veio Vestido a caráter É assim Tem que ser A mesma atitude Cara Cara Esse esporte Aqui Eu só ganhei Quando eu estava Jogando a primeira vez Porque o jogo Deve estar no easy Aqui no começo Do modo história Caramba Mano Eu errei muito Vamos ver se Eu sou menos Horrível Agora Olha Esse esporte Aqui Ginástica Olímpica A única maneira A única maneira De você conseguir Se sair muito bem Nesse esporte Aqui É se ele For repetitivo Porque se os comandos Que você tem que fazer Mudarem Toda vez que você jogar Ferrou Ferrou Cara Vocês vão ver O que tem que fazer Para ganhar Esse esporte Aqui Tá O Tails Estava aqui Com ela Mas ele Já saiu De novo Ele disse Que tinha que Se encontrar Com alguém De novo Em outro lugar Cara O que o Tails Está indo Se encontrar Claro que não Olha Eu vou assistir De perto Vocês dois Competindo Se você falasse Não Você ia apanhar Tá feio A Deise A MG Pegar o martelo A Deise Entrar de voadeira Vamos lá Derrote a Deise Vai ser com dor No coração Mas se não fizer Não continua o jogo Vamos lá Só nos botões Aperte A Para ir correndo Faça os comandos Os comandos Absurdos Cara Sabe o que me mata Nesses comandos É quando aparecem Os comandos Analógico Porque o analógico Para mim É um botão Então eu não presto Atenção no círculo Que está em volta Eu presto atenção No botão E fico pensando Que é L Que tem que apertar Mas é o analógico Equilibrar com o analógico Essa parte aí Não é tão difícil Mas o personagem Sempre vai cair Para alguma direção Que você não sabe E quando for bater No chão Ele for pisar Você tem que apertar Para baixo Deixa eu ver Incline para baixo Mas tem que ser certinho No momento Que ele vai pisar Para ficar perfeito Então não adianta Só apertar para baixo Não Essa parte Eu errei feio Na parte final Os comandos Aparecem por 2 segundos Na tela Se você olhar E não ver direito O que ele fazer Você já errou Vamos lá Ai, o Marks Cara, colocaram Minhas duas waifus De cada série Na tela ao mesmo tempo É palhaçada Consegui Consegui Bora Consegui Sorte Sorte Eu estou vendo Muito em cima da hora Cara Ah, não foi perfeito Mas Deu para o gasto Puxa 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 para o outro lado Isso Nossa Essa máquina Não considerou Ah O pouso Foi perfeito Mas Eu errei Todos os comandos Finais Ali Cara Aqui é o final Acabou, né Nossa Ah, não Tem mais um Oh, oh, oh Tem que fazer Um monte de giro Vai, vai, vai Esse especial Pode ter me salvado Apesar de que Eu acho que A Deise Não estava fazendo Muito ponto, não A primeira vez Que eu joguei Não teve o especial A máquina Não deixou Fazer Aí eu tirei 8 mil pontos E ganhei da Deise Ela fez uns 6 mil E pouco Nossa, dessa vez A Deise Foi muito mal Eles mudaram Completamente A jogabilidade Dessa modalidade Aqui Que antigamente Era A personagem Fazendo A dança Automática E você tinha Que apertando Uma série De botões Como se fosse Aquele jogo Da Hatsune Miku Não tem Mas eu acho Que vai ter Aquela modalidade Ali Porque aquela modalidade Ali não é a mesma Essa aqui Foi mais de Acrobacias Tem aquela Que tem dança E tudo Acho que ali Vai ser sequência De botão Tipo Joguinho De jogos musicais Não tem Não tem problema Eu tenho perdido Não, Deise Você sempre Vai ser a campeã Coitado Do Luigi Sendo colocado Numa encruzilhada Toda hora Ah Ao invés De ele responder O Luigi Falou logo Que a gente Tem que encontrar O Teio Tá Agora ele tá Contando pras duas O que aconteceu Ele não tinha Contado pra Amy ainda Até pro mundo Deles É difícil Acreditar nisso Né Cara Que pena Que a gente Não pode Controlar Deise E de Kulan Ainda Andando Pela cidade Aí se alguém Perguntar Por que ela tá Assim Ela fala Jogos Olímpicos A Deise Se juntou A você Por mim Nunca mais E separar Eu ver Infelizmente Não tem como A gente Trocar os personagens Né Eu achava Quando eu vi Um gameplay Gringo Na internet O cara A pessoa Que já tinha O jogo Antecipado Eles nunca Conversavam Com os personagens Cara Eu achava Que não tinha Conversa Porque Seria pra Trocar De personagem Mas não tem Isso não A gente Joga Só com Luigi Aqui No começo Mesmo Se você Empertar Start Abrir Esse menu A gente Pode Ver Os itens Provavelmente São os itens Chave Do jogo Ver Companheiros E aqui A gente Pode ver Informações Do Luigi Muito bem Eu não Sabia Que o Luigi Era irmão Gêmeo Do Mario Na moral Porque o Yoshi Asland Mostra Que os dois Foram trazidos Ao mesmo Tempo Pela Cegonha Mas aquilo Ali é Absurdo É uma História A parte Um spin-off Deixa eu ver Deise Melhor Personagem Já criada Pela Nintendo Mas que Só participa De spin-offs Por completa Injustiça É isso Que está Escrito Embaixo Tá Amy Rose Depois que a Sega Percebeu Que a versão Antiga Era o Sonic Rosa Alguém Deu um design Decente Para ela Finalmente Ela virou A melhor De todas É isso Está escrito Embaixo Controle Sair Da história Não Por enquanto Não Se bem Que eu vou Finalizar Por aqui Mesmo Quanto tempo Já está De vídeo Aqui Já está Grandinho O vídeo Já está Muito Gordinho Esse vídeo Bem Por mais Que eu tenha Tido problemas Com o OBS Por uma Ironia Aqui no Rec Centro Não está Tendo problema Nenhum 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 Problema Eu poderia É se bem Que a minha Placa de captura Só vai Até 1080 30 Então eu já Estou com o desempenho Dela no máximo Aqui E nesse jogo Não está tendo Nenhum problema Então nossa Captura Desse jogo Vai ser Nesse método Aqui Eu vou sair Aqui da historinha Vamos ver Se ele salva Exatamente Onde você Parou Não tem Muito bem Moda história Continuar Carregando Sim Voltamos Exatamente Do ponto Temos que ir Para a arena Muito bem Então Deixa eu Parar aqui Entre elas Não tem como Controlar a câmera Então aqui Vai ser o melhor Angulo que nós Temos delas Então é isso aí Povão Fim de semana Agora eu já trago A segunda parte Para vocês Então valeu Que acompanhou Até aqui Não se esqueçam De passar Na minha fanpage Desenhos do Catinho O link está aí Na descrição E vai aparecer Agora na tela Os cards Com outros Gameplays do canal Valeu Povão Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.